Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Ballon Games No vídeo de hoje galera, eu vou estar sorteando aí uma conta aqui no Clash Royale E eu fiquei uma semana mais ou menos aí, opa, opa, ela, beleza? Mais ou menos assim, acho que não chegou uma semana não Mas aí, enquanto eu vou falar pra vocês, vai rolar um replay aí, beleza? Então galera, vou fazer um sorteio aí dela, e tipo, o sorteio vai funcionar assim Vocês vão se inscrever no canal, dar like aqui no vídeo E por favor, se vocês quiserem mais sorteios assim, tô com uma CV6 aí, se vocês quiserem que eu sorteie ela também Só vocês acompanharem o canal, beleza? Então primeiramente, pra participar desse sorteio aqui, vocês vão ter que fazer isso Se inscrever no canal, compartilhar no Facebook E quando vocês compartilharem no Facebook, me marcar lá no Facebook, beleza galera? E se inscrevam no canal de um parceiro meu aí Ele tá começando o canal agora, beleza? Ele tá precisando de ajuda aí, pra... Pro canal dele, né? Daí eu resolvi fazer isso também pra ajudar, tá ajudando ele, beleza galera? Então, número 1 Se inscrever no canal Número 2 Dá like no vídeo Número 3 Escrever aí nos comentários Eu quero participar Quarto Compartilha o vídeo no Facebook E me marca, beleza? Tá deixando meu Facebook aí na descrição do vídeo Então, tamo junto galera aí Curtam o replay Tchau 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 Tchau